Pai de Deus e os irmãos, estou fazendo esse vídeo aqui a respeito da nova digitação para instrumentos graves, lá de fá A congregação passou a adotar a digitação que é utilizada no meio profissional Que é o dó no primeiro e terceiro pisto Na verdade, essa digitação surgiu há muito tempo atrás, no caso para facilitar os alunos que tinham um instrumento em dó E ao surgir os instrumentos em c bemol, as partituras continuaram em dó Então eles teriam que transportar E o transporte sempre foi visto como uma dificuldade, um dificultador Então resolveu fazer o seguinte Continuava as partituras em dó E o aluno no lugar de dar o dó com as teclas soltas, apertava o primeiro e terceiro pisto Ele já lia assim Está escurecendo aqui, então o vídeo não fica muito bom Então, o que que acontece A congregação passou a utilizar agora essa nova digitação Que você lê um dó com o primeiro e terceiro pisto Isso na verdade, na minha concepção Não teria necessidade Seria mais fácil Como que a gente fazia no tempo do Bona Aprendi a digitação do trompete E depois Aprendi a transportar Tocando a clave de dó na segunda linha E aí o aluno estaria livre Eu diria que isso aí É um complicador Mas na verdade os irmãos vão precisar Aprender isso Porque na verdade Vai mudar a numericatura Quando perguntar onde é um dó Tem que apertar primeiro e terceiro técnico E no meio profissional Os métodos novos Tudo Utilizam essa digitação Mas eu diria que é um complicador pelo seguinte Porque esta digitação Ela só é utilizada para a clave de fá Na clave de sol Tem que ler com a digitação Tem que ler com a digitação do trompete Que é o dó Solto Entendeu? De forma que O ideal para quem aprende essa digitação Seria aprender as duas Quer dizer, então complicou Enquanto você estiver usando a clave de fá Tudo bem Mas quando você mudar para a clave de sol E agora? Você vai ter que usar outra digitação Então Eu não vi a necessidade dessa troca A congregação Ela tem Tem autonomia Para ditar as próprias regras No meio musical Pela quantidade de músicos Que tem na congregação E futuramente Quem quisesse mudar Passar para o meio profissional Aprenderia A clave de dó Na segunda linha Que é Tocar transportado Mas aí Resolveu adotar Não tem volta mais Os métodos já estão assim Pensado assim Inclusive no meio da Dias Tem duas Tabelas de digitação Uma para instrumento em dó E uma para instrumento em si bemol Então Precisa ser utilizada Os instrumentos em si bemol Precisam utilizar A tabela para instrumento em dó Que é a nova digitação De maneira que Quando O aluno estiver tocando Ele vai precisar também usar O inário em dó É isso meus irmãos Qualquer coisa Os irmãos Precisarem de mais Algum esclarecimento Irmãos É Comunica com a gente E na medida do possível A gente tenta esclarecer melhor Essa parte Deus abençoe a todos